16 milhões de idosos em todo o país já receberam a carteira de saúde, um documento que facilita e melhora o atendimento às pessoas com mais de 60 anos. Dona Longuinha tem 77 anos e fez hoje a caderneta de saúde do idoso. Esse cartão a senhora deve ficar com ele sempre perto da senhora, de preferência sempre na bolsa. Para quando houver necessidade a senhora vacinar e anotar, registrar aqui, viajou, levou ele junto. É igual a identidade, tá certo? Às vezes tem hora que a gente vacila, não sabe nem explicar, esquece o passado, pode tomar uma coisa que já tomou e aí. A caderneta reúne informações como calendário de vacinas, agenda de consultas, internações, controle de peso, pressão arterial e glicemia. Dentro da caderneta nós temos informações básicas de saúde com relação ao cuidado, se o idoso está sendo vacinado, se teve quedas, questões com relação à demência, à memória, também com relação ao tabagismo, condições de vida saudável e informações mais para o idoso. Em cinco anos já foram entregues 16 milhões de cadernetas. E a ideia é sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância de todo paciente idoso receber o documento. A caderneta é do idoso, então ela pode também estar na unidade básica de saúde, contanto que o profissional esteja capacitado e sensibilizado para que explique ao idoso a importância da caderneta e saiba o bom preenchimento da caderneta. A carteira também traz orientações de hábitos que o idoso não pode esquecer, como por exemplo, uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Esse posto de saúde na Vila Planalto, em Brasília, tem convênio com o grupo de fuzileiros navais do Distrito Federal. Aqui a ginástica é incentivada em todas as idades. Dona Isila, de 78 anos, faz questão de manter os exercícios em dia. Puxa um pouquinho, né? Mas é bom porque vai sempre ativando, né? Tendo mais vontade da gente participar, trabalhar. A gente já chega em casa naquele impulso de trabalhar. Dona Corina conta como a saúde melhorou depois que começou a se exercitar. Tudo que fala que é bom, eu estou atrás. Depois que eu frequento tudo que eu frequento, eu sou melhor hoje. O grande ponto importante é o estímulo à saúde e, claro, resolvendo os problemas que vierem a ser instalados. Mas com foco sempre na construção da saúde. O grande ponto importante é o estímulo à saúde e, claro, resolvendo os problemas que vierem a ser instalados.